É com muita alegria que nós nos reencontramos para esse vigésimo sexto domingo do tempo comum. É um domingo muito especial, porque as várias igrejas cristãs celebram hoje o dia da Bíblia. Uma palavrinha, tem o Salmo que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Em segundo lugar, Jesus diz, feliz aquele que não apenas ouve a palavra, mas a coloca em prática. Que os evangelhos, a Bíblia toda, estejam no dia a dia da nossa reflexão, mas também das nossas atitudes e nossas ações. O evangelho de hoje em Marcos é uma conversa de Jesus com o grupo e ele puxa um pouco a orelha do grupo. Porque vieram atrás de Jesus dizendo assim, olha, tem gente por aí que está expulsando o demônio no seu nome, mas não é do nosso grupo. E a gente proibiu. Aí Jesus diz, não é por aí, não é por aí. Ele diz, qualquer um que faz o bem, se ele não é contra nós, é a favor de nós. Como que dizendo, projeto de Deus, se ele caminha, se tem gente fazendo o bem, acudindo os outros, socorrendo, lutando por aquilo que é bom, pela paz, pela justiça. Vamos bater palma, não podemos ser, não, mas ele não é daqui da nossa turma, não, de qualquer turma. Eu peço em tempo de eleição também, que a gente tenha esse coração livre, aberto, de apoiar todo mundo que puxa na direção de uma humanidade melhor, de relações entre as pessoas melhor. E a gente descarta, quem prega o ódio, quem prega xingamento, não é por aí. Então o que Jesus diz, quem não é contra nós, é a favor desse nosso projeto do reino de Deus. Não vamos ser mesquinhos, não vamos ser, né, achar que é só a nossa cozinha que Deus abençoa. Deus ama e abraça todas as pessoas que lutam e buscam fazer o bem. Segunda coisa que Jesus diz, olha, se a pessoa faz um bem, até o mínimo, um copo de água fria, e faz isso por amor, não vai ficar sem recompensa. Toda boa ação que nós fazemos, bate no coração de Deus e diz, muito bem, minha filha, muito bem, meu filho. E aí, o evangelho tem uma palavra meio dura, que é difícil de entender. Vamos tentar compreender o que Jesus quis dizer. Ele começa falando, olha, maldito, não, ele não usou essa palavra, mas diz, aquele que escandaliza os pequenos, aquelas pessoas que estão procurando lutar e vem alguém que afunda, ele diz, olha, é melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ir lá para o fundo do mar. E ele dá três exemplos um pouco chocantes, né. Jesus diz assim, olha, se tua mão direita te escandaliza, corta e joga fora. É melhor você entrar sem a mão direita no céu do que ir com o corpo inteiro para a geena. O que a gente pode entender disso? O que servem nossas mãos? As mãos é para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. É com as mãos que a gente constrói o que nós chamamos de economia, ou arrumar o pão de cada dia. Então, o que Jesus diz? Ele diz, se essa economia vai para a morte e não para a vida, ela não presta. Se minha mão é uma mão assim, ó, de samambaia, diante do desamparo, da fome, da necessidade do outro, essa mão não presta, essa economia não presta. Então, o que Jesus diz? Que a virtude das mãos é a caridade, que busca a justiça e a partilha. Mas ele diz também, olha, não é só a mão, não. Se o teu pé também descansabiliza, corta. Para que servem os pés? Os pés são para caminhar e a virtude dos pés é a esperança. Como é que nós ficamos contra a esperança? Às vezes a gente é tão realista, diz que está tudo ruim, perdido, e nós quebramos a esperança dos pequenos. Não é uma esperança tola, tem que ser o esperançar, uma esperança militante nas causas dos pobres, que a gente não perca essa virtude dos pés que nos permite andar e ir para a frente. E Jesus fala do olho, para terminar. Se é esse teu olho direito, também arranca o olho. E o que ele quer dizer? O olho é para a gente enxergar. A grande virtude dos olhos é a fé. A fé nos permite ver além das aparências. Então, nesse tempo de tanta mentira, de fake news e tudo, não vamos pecar contra essa qualidade do olho que enxerga para além das aparências. Não sejamos nós a construir um mundo falso, cheio de fake news, e pecando contra o direito que as pessoas têm de enxergar a realidade como ela é, e louvar a Deus por tudo de bom que ele fez e criou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.